É o seguinte, todo ano a gente fala de primeira força, segunda força, terceira força, quarta força, quinta força E os caras ficam loucos da vida de ser a quarta força, a quinta força, a terceira força Então esse ano nós vamos fazer, cientificamente, nós vamos fazer um estudo aqui Vocês vão votar sobre qual é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta força do futebol Vocês ou nós? Nós todos Ah, vocês também vão votar Estou bem atento a vocês Então é o seguinte, gente, por que cinco? Primeiro, ponto, tem várias razões Primeiro porque são cinco times paulistas na Série A1, do Campeonato Brasileiro E segundo porque a gente sabe que o Red Bull, cedo ou tarde, vai virar ou a maior potência ou uma das maiores Então como é que vai ser? Flávio Prato, Soscar Luzon, Penta Miller, Chico, Osmar Garrafa, Michele Janela, Alberto Helena Nós votaremos a nota de 0 a 5, é isso, diretor? 0 a 10 Então é o seguinte, vocês vão dar a nota, são cinco itens, vocês vão dar a nota, primeiro dá a nota que é para fazer a computação e depois justifica Só que não pode ser contra a história do Brasil É justificativa de 15 segundos É verdade, acho que é o tempo Ó, para mim, é minha opinião, é isso por causa disso Viu, mestre? Sem grandes histórias Viu, mestre? Escutou, mestre Helena? Se não, todos, todos, todos Se não, a gente não consegue fazer a votação como a gente quer fazer É tipo escola de samba Tá escutando, mestre Helena? Explicação curtinha Tipo a curação de escola de samba, né? Tipo a curação de escola de samba Então vamos lá, vamos começar Time, por exemplo O time Time que a gente quer dizer é o seguinte Qual é o time De 1 a 11 Que normalmente é o time titular Vocês podem colocar de 1 a 13, 1 a 14 O time que joga normalmente Que depois nós vamos falar de elenco Time Por exemplo Dá um exemplo O time do Santos, grosso modo É um bom time Mas é um elenco Em tese Tá, tô colocando em tese Palmeiras, tem um elenco ótimo Mas talvez o time não seja tão bom Eu só tô colocando uma situação Ok? Time e elenco se diferem, claro É isso, são coisas diferentes Porque já tô avisando Que é pra não misturar com o elenco Que depois vai ter elenco Então vamos começar a votação Com o time? Ah lá Time Eu vou começar? É você vai começar Eu vou começar Aí galera A produção mandou bem Ordem cronológica Vamos lá Pra mim Palmeiras Time 4 Hã? Que? Não, desculpa, desculpa É dia 10 É até 10 Desculpa, desculpa Aí foi aqui É 9 Então time 8 8? 8 Corinthians Time Ah, todo mundo falava Todo mundo vai falar do Palmeiras Nós estamos entrando na estratégia agora Desculpa Já fizemos mil reuniões Do Palmeiras e por quê? O meu Palmeiras Justifica O time, nota 8 Celso Cardoso Não, não, você justifica Por que que é nota 8? Não, não, rapidamente Porque tá em fase de informação Ótimo O nota tá em fase de informação Celso Cardoso Pra mim também O time do Palmeiras É nota 8 E motivo? Por quê? Porque é um time qualificado Entendo que é um bom time Informação Deixa a tela aqui Senão eu não vou saber Informa o diretor É isso Mila, qual foi a sua nota? 9 9 Então vamos repetir Oito Celso Oito Eu dei nove Porque não ganhou Só faltou ganhar o campeonato nacional Ganhou o Libertadores Copa do Brasil O campeonato paulista O mundial aí O Flávio aí Como é que você pode analisar uma coisa que não tem como Não dá pra ganhar no Bahia Munique Para A única coisa foi que não chegou no Bahia Munique Mas se chegasse também não ia ter Quase tudo é elenco Não é só time não Eu dou nota 9 Eu dou nota 9 Para o time do Palmeiras Um time que vejo bastante consistente Que tem muitas peças de reposição Eu sei que aí entra na parte do elenco Mas é um time que bem treinado Bem focado Tem tudo pra ganhar Tem patrocínio Então nota 9 Para o Palmeiras Chico Lang A sua nota para o time do Palmeiras Não o elenco O time Olha Flávio Prado O Palmeiras é um time De todos de São Paulo É o melhor Então como ele é o melhor Eu dou nota 7 Para o Palmeiras Nota 7 Mas inverta sempre o processo Tá Chico Primeiro você dá a nota E depois você justifica Tá legal? Isso Mestre Alberto Helena A nota do Palmeiras E sua justificativa Por favor A justificativa Eu dou nota 7 Pelo atual Palmeiras O jeito que ele está jogando Pelo desempenho Que não é uma coisa excepcional Embora o elenco Vocês não vão falar depois Perfeitamente Então vamos ver as notas Vamos dar uma geral aqui Vamos lá Ó 8 Flávio 8 Celso 9 Vapeta 9 Miller 7 Chico 8 Garrafa 9 Michele 7 Alberto Helena Quero ver os outros Então se Palmeiras recebeu Boas notas Vamos lá Corinthians Corinthians Mas é você Olha lá É fácil 5 A minha nota Porque não tem nem time Sabe nem o que vai ter Tá mandando um monte de gente embora Tá contratando Mas não sabe o que vai contratar Não tem dinheiro Nota 5 E tá bom demais É porque eu sou da Zona Leste É nóis Acreditamos 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 Nossa Senhora Nota 5 E como se diz na penha Lambazunha Nota 5 e Lambazunha Celso Cardoso Eu dou nota 6 Porque a defesa é boa O meio campo tem alguns jogadores de qualidade Mas o ataque é pífio Então nota 6 Vampeta Eu dou nota 7 Que bondade Não é só da Zona Leste Não irmão Zona Leste demais Tá morrendo em Itaquera A cozinha do Corinthians mesmo Se o Gêmeo e o Suficar São todos da seleção Todos de seleção É? Qual? O Cássio O Fagner Não, não, não Dá seleção atual nenhum Não, não Mas todos de seleção Já foi Eu já fui também O Miller também já foi Então Então o Miller mais justi O Miller jogou Você jogou Não, mas você vai ficar assim Quando você vete uma camisa de uma seleção E você não ensina a sua carreira Ainda tem que ter o respeito Não, respeito eu tenho O Gabriel jogando muito Tem um cantinho Eu acho que o Corinthians Peca um pouco no ataque Jogando nota 7 Se vê se é um ataque melhor Tá ali ali com 9 Com o Palmeiras Tá sentido Eu dei 8 para o Palmeiras 6 Ele deu 9 E deu 7 Tá certo Miller Corinthians Pra mim nota 5 Acho o time fraco Pela grandeza do clube Independente da defesa Acho que defender é muito mais fácil Destruir é mais fácil Então acho que Independente da defesa Que é boa O Cássio é um bom goleiro Grande goleiro Fagner também Eu gosto muito Assim como o Gil Mas não justifica A péssima campanha Que fez no Campeonato Brasileiro Pra mim O Corinthians Hoje é nota 5 Então agora Mantendo a ordem Dos itens O jurado Chico Lang A nota do Corinthians É justificativa Flávio Prado Olha Eu dou nota 4 Pro Corinthians 4 Que só tem defesa Não tem meio campo E não tem ataque Essa é a grande verdade E como você falou Na sua justificativa É um time que está Em começo De formação Ainda Já devia ter Algum resultado melhor Então A minha nota Pro Corinthians É 4 E olhe lá Descobrimos Que Chico Lang É anti-corinthiano Nossa Você vê que Vivendo e aprendendo A jogar Osmar Garrafa Eu dou nota 5 Pro Corinthians Nota 5 Acho que individualmente Tem bons jogadores Coletivamente Ainda não acertou Grandes jogos Mas quando de repente Vai jogar contra um Palmeiras O jogo não sai tão desastroso Então 8 Pro Palmeiras Eu dei 5 Pro Corinthians Acho que está de bom tamanho 5 pro Corinthians 5 Michelle Janela Olha O meu pensamento É muito isso Que o Garrafa falou Quando a gente for falar De elenco Eu posso dar uma nota 5 Pro Corinthians Mas quando eu falo De time É o Corinthians E o Corinthians É um time que não se amedronta Em campo E se agiganta Em muitas situações Então o jogo do Corinthians Contra o Inter Tem alguns jogos Que você vê do Corinthians E você fala Meu Deus Não acredito que o Corinthians Está jogando desse jeito Ganhar do Palmeiras Toda aquela chuva E tudo mais Então eu acho que o Corinthians Apesar de Tem uma boa defesa Tem o Cássio Que é gigante Apesar de todos os pesares É um time nota 7 Mesmo tendo Peças ruins Ai eu tinha que ter falado Primeiro número Falei tudo errado Mas para mim É nota 7 O Corinthians Entendeu 7 para 8 Não vou pôr vírgula Para não atrapalhar Mas eu O Corinthians Nota 7 Eu acho que estou maluco aqui Quem é o Chico E quem é a Michelle Não porque o Corinthians Ele quando ele quer Ele tem a garra Ele vai Olha vou até botar um 8 Eu sou da ZL Então eu segui Mudei meu voto Pode pôr 8 8 Eu vou dar 8 Se isso aí é no Carnaval Já dá escândalo É vou falar Dá para corrigir Porque ele encontra Dá para corrigir Um minutinho ela vai dar 10 Ele consegue bater de igual para igual Entendeu O Corinthians consegue enfrentar de igual para igual Um grande rival como o Palmeiras Então eu não posso virar e falar Vou dar 4 para o Corinthians Apesar de faltar defesa Faltar meio de campo Faltar tudo Então nota 8 para o Corinthians Mestre Alberto Helena Júnior Bom Pelo desempenho que importa Os tempos do Corinthians 9 4 4 4 para o Corinthians O pessoal que está em casa está mais rígido 4 Está né O Corinthians está um elétrico O mestre está muito rígido Está aí Nesse paraíso aí Que é em Miúna Ele mora em Miúna Pô cheio de fruta Verdura Mestre Mestre Tem que tomar aquele isso Que eu aprendi lá em Nazaré Beber sempre com fruta Beber sempre com fruta Mestre E aí tem muitas Santos Futebol Clube A defesa do Corinthians É o remanescente praticamente De 3 anos atrás 4 É isso né Está mais velha É exatamente Bom Vamos lá Vamos para o Santos Nota do Santos Isso aí é terrível Isso aí para dar nota para o Santos É um horror É um horror Mas enfim Nota 6 Para os moleques De nome duplo Que estão numa estufa O Santos vai lá Retira da estufa um Põe para jogar Funciona e tal Acaba sempre saindo Um time Nota 6 Para o Santos Em termos de time Para mim Celso Cardoso Eu dou 6 para o Santos O Santos está enfraquecido Em relação ao ano passado Perdeu o Pituca Que para mim Mandava ali no meio campo Perdeu também O Lucas Veríssimo Que era bom na zaga Também A gente nunca sabe Se perdeu ou se ganhou Aí aparece um moleque De nome duplo Joga mais É um negócio complicado O Santos é duro Enfim Eu dou nota 6 para o Santos 6 Pela sequência Avanpeta 8 Por quê? Por causa do sorteio Do Marinho Do Alisson O João Paulo goleiro Pará O time que passou Na Libertadores Passou de fase agora Vai ter mais 2 jogos Eu não posso dar 7 para o Corinthians E dar 8 para o Santos O Corinthians não teve Pré-Libertadores Não teve nada E quando você menos espera E todo ano a gente está aqui Sempre falando Que é o menos favorito É o Santos E é a que acaba chegando É Vice-campeão da Libertadores É isso mesmo Perdendo no último minuto Trocou de treinador tudo Mas continua sendo o Santos E de beira de praia Brota talento Perfeito Agora Miller A minha nota para o Santos É 8 Por tudo isso Que o João Peta falou O time vice-campeão Da Libertadores Perdeu o Lucas Veríssimo Perdeu o Pituca Mas não são jogadores Que decidem Jogos Decidem Partidas Diferente do Soteudo E do Marinho Mesmo com esse time Que permaneceu Que os jogadores Que saíram Eu dou nota 8 Para o Santos Chico Leng Olha Flávio Eu não sei se eu hoje Tomei o ácido Mas eu dou uma nota Maior que 4 Para o Santos Porque ele depende muito De dois jogadores Soteudo e Marinho E esse negócio De promover Júri E que o Santos É uma fábrica De talentos Uma hora Isso vai acabar Isso aí Não 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 é possível Entendeu Eu acho que o Santos Ainda mais com esse treinador Argentino Vai Tá Fadado A fazer Uma péssima Campanha Nessa temporada Então Eu não posso dar Uma nota maior que 4 É 4 mesmo 4 Osmar Garrafa Nota 7 Nota 7 Para o elenco do Santos Eu dei nota 8 Para o campeão da Libertadores Nota 7 Para o vice Né Os caras que fazem A diferença no Santos Apesar das alterações Continuam no time Soteudo e Marinho Como bem disse o Miller Então nota 7 Para o time do Santos Apesar de ter trocado o técnico Saiu o Cuca Chegou o Olan Enfim Eu vou de nota 7 Para o Santos Não Santos é Nota 8 Santos também É um time muito bom É um time que não toma goleada É um time que sabe se colocar em campo E que descobre várias joias Várias estrelas Então Para mim o Santos É o vice campeão da Libertadores Gente Para o Garrafa Ninguém é 10 aqui Né Nunca vi gente Nunca vi isso 8 Não teve nenhum 10 8 Para você é só Mestre Alberto Helena Júnior A nota do Santos Nota 6 Santos Que tem o Marinho Que tem o Suteu E que deve E que deve ser Socar com um time Bem interessante Do Roland Nota 6 Nota 6 Para o Santos De acordo com o mestre Alberto Helena Júnior Eu estou querendo fazer Quanto? Não consigo fazer Não, não faz É no final No final Palmeiras em primeiro Santos em segundo Coríntios em terceiro Coríntios em terceiro Vamos lá Agora Essa é parcial Parcial É que Põe dar para o Chico votou O Santos Não consigo ver Não tem jeito 65 pontos Para o Palmeiras 44 Para o Coríntios E o Santos 53 Então é o Santos Em segundo E o Coríntios Em terceiro Vamos para a nota Do São Paulo São Paulo São Paulo É o mesmo caso Do Corinthians Não tem nenhum time Formado Não tem nada Se bem que Tem alguma coisa Alguma estrutura Já montada Vou dar um pouquinho mais Nota 6 Para o São Paulo Celso São Paulo Eu dou Nota Pode quebrar não Tem que ser redondinho Não pode quebrar Celso Vai atrapalhar Todo o mundo Vou quebrar sua cabeça Fizemos 10 reuniões Vou quebrar sua cabeça Ele participou Ele ajudou a nota Você quer quebrar a nota Calma Eu sei Até acabou É que isso Faz parte da justificativa Porque eu daria 6,5 Ele fez e conseguiu Dar a nota dele Eu daria 6,5 Mas já que eu não posso Dar 6,5 Vai dar 6,75 Eu vou dar 7 Porque eu acho São Paulo Está acima de Coríntios e Santos Perfeito Cosmar Não esqueçam gente Primeira nota Depois da justificativa Vampeta Nota 8 Sabe quem criou Essa situação De 1º ano Foi ele E a Michelle Nos orientou tanto Que ela também Foi no bode Nota 8 Para o São Paulo 8? 8 para o São Paulo Tem que estar Ele está generoso Hoje Foi mais um aniversário Na Bahia Foi mais interessante Eu tomei um passe Lá na Bahia Lá em Nazarene Tomei um passe De paz de noite Que eu vou ter Com o coração Paz de noite Porque eu dou nota 8 Porque está na Libertadores Direto Chegou um treinador novo Está chegando reforços Se eu dei 7 para o Corinthians Eu tenho que o São Paulo Tem que estar acima Nota 8 Contratou aí Chegando aí 4 reforços Mas por isso Isso conta tudo também A temporada Você não tem que disputar Pré-Libertadores Nada Já sabe o que vai fazer Durante o ano todo Já deu mestre O tempo São Paulo São Paulo dou nota 5 Nossa Você foi para a Bahia Comigo não? Eu acho que é um time Normal Não enche meus olhos A média é 6 Entendeu? Para mim o São Paulo Tem nota 5 Por conta disso É um time que está Em formação Não tem o meio de ligação Não tem jogadores Velozes pelo lado Então é um monte De volante Segundo volante Terceiro volante Que seja no meio campo Que não queria nada É agora Pela ordem Chico Lenk Olha eu acompanho O voto do líder Nota 5 São Paulo E assina embaixo Tudo o que ele falou É uma equipe ainda Não completa Né? E o Crespo Não teve tempo De dar uma cara Para o São Paulo Está tentando Mas não se sabe Se vai conseguir Então nota 5 Nota 5 Michelle Genera Eu acho o seguinte O São Paulo É uma nota 7 Não vou dar 8 Apesar de ter um elenco melhor E até um time Quando joga Às vezes é melhor Do que o Corinthians Eu sinto que há uma oscilação Em outros quesitos Que a gente vai falar aqui Como psicológico Que faz o time cair E não ser um número 8 Porque se não tivesse dado Toda essa oscilação Tinha sido campeão brasileiro Então eu não posso Dar uma nota 8 Para um time Que perdeu 7 pontos Né? Nas últimas Na reta final Do Campeonato Brasileiro E perdeu o campeonato Que estava ganho Então pra mim Nota 7 Para o time do São Paulo E eu tonto Não consigo ler na ordem Osmar Garrafa Vai Garrafa Nota 6 Para o São Paulo Queria dar aqui Nota 10 Ao São Paulo Nota 10 Aquele futebol Que o Flávio gosta De saída com lateral Aquela saída bonita Dentro da área São Paulo campeão brasileiro Queria ter dado 10 Para o São Paulo Mas aí perdeu O campeonato Como perdeu Caiu para 5 Com a chegada do Crespo Com alguns reforços Sobe para 6 6 São Paulo 6 São Paulo Mestre Alberto Helena Jura 5 São Paulo Está indo em formação Ele está se recuperando Da brilhante campanha feita E depois da terrível quieta No Brasileirão Com o novo treinador Que por sua vez Me deixa um pouco apreensivo Quando fala em Três zagueiros E marcação individual Em substituição Marcação de zona Que é prevalecente No mundo inteiro Quero ver como é que Isso vai funcionar Estou imaginando Aqueles carinhas Tudo de 34 anos de idade E tal Que São Paulo Acaba de contratar Correndo atrás Do adversário Por onde ele for No campo Vamos ver O que vai ser Mas por enquanto Nota 5 Perfeito E por último O quinto time Que está na série A Do campeonato brasileiro Que é o Red Bull O Bragantino Eu dou para o time Do Bragantino Nota 7 Porque é um time montado Não mudou de treinador Só está conseguindo reforços São jovens jogadores E por isso a nota Não sobe mais É um time jovem Dentro do projeto Que o Bragantino Se dispõe a fazer Que na verdade O Bragantino não faz É nada É Red Bull O Red Bull Se dispõe a fazer Portanto nota 7 É o time que eu gosto Que eu mais gosto De ver jogar hoje É o time do Red Bull Celso Cardoso Eu daria 7,5 Mas vou dar 7 Ai meu Deus Porque é o seguinte Eu dei 8 Para o Palmeiras E dei 7 Para o São Paulo Só que eu acho Que o Red Bull Bragantino É melhor que o São Paulo E inferior ao Palmeiras Então você devia ter dado 6 Para o São Paulo Mas aqui eu já tinha dado 6 Para o Corinthians Você não sabe fazer como Aí eu vou deixar o São Paulo Igual ao Corinthians Revisão de nota inteira Não Nota 7 Para o Bragantino Ele deve ter sido Um aluno chato Agora vou ver a ordem Tiraram a ordem É vampeta Ainda bem que aqui é aberto Lá no Senado Lá na Câmara Tem 81 senadores Aparece 82 votos É um absurdo Nota 7 E fez um grande jogo Essa semana Não, foi um dos maiores jogos Virassol e Bragantino É uma delícia A gente falou O Virassol também O Flávio Está vindo essa pegada A Ferroviada de Araraquara De organização Dou nota 7 Para o Bragantino Agora é o Miller Nota 7 também Para o Bragantino Red Bull É verdade Red Bull Não me enche meus olhos O futebol que eles praticam Time que ficou 5 anos Na 4ª divisão Do Campo Paulo E se contou o dinheiro que tem Então Para mim Nota 7 7 Chico Lange Olha Eu vou dar Nota 7 Para o Red Bull No caso Nem Bragantino Mais Porque na verdade É o time do futuro É o grande time Que daqui uns 50 anos Se continuar Com esses investimentos E esse apoio Que está tendo Financeiramente Dessa empresa alemã Evidentemente Ele vai arrebentar Ele vai arrebentar Então Nota 7 Hoje É o time Que pode encarar o Palmeiras Igual para igual E na minha opinião É um dos candidatos Ao título paulista Vai concorrer com o Palmeiras Ao título paulista Desse ano Então nota 7 Para o Red Bull Para você Garrafa Nota 5 Nota 5 Garrafa É nota 5 Porque se você olha aí Você coloca o time do Red Bull Para jogar com o Palmeiras Corinthians São Paulo e Santos Vai ser pau a pau Ele é o caçula Dessa relação Nota 5 Está de bom tamanho Para time Está de bom tamanho Para mim agora Eu dou nota 6 Para o Red Bull O Bragantino Eu acho que é um time Que, ou seja Está indo Está bem Está em formação Está crescendo É um clube empresa E tudo mais Mas eu acho que ainda Em alguns momentos Apesar de ter tudo isso Consolidado Deixa a desejar Então nota 6 Perfeito Mestre Alberto Helena Júnior A nota 5 É na expectativa De que esse clube Cresça mesmo Sobre essa nova direção Perfeito Gente, para vocês Estão pensando assim O que esses caras Estão fazendo Nós estamos elegendo Através de 4 itens Nós já escolhemos 4 ou 5, gente? 4, 4? A gente 5 quesitos 5 quesitos 5 quesitos São 5 quesitos Que nós vamos eleger Voto a voto Como se fosse uma escola de samba Mas não vai acabar hoje Os 5 principais times Vai acabar em 2025 A ordem deles Temos a parcial Quem está na frente Deve ser o Palmeiras, né? O Palmeiras O Palmeiras com certeza, né? Por enquanto é a primeira força O Palmeiras com 65 pontos Ó, a quinta força é o Corinthians Em segundo O Santos com 53 O Red Bull Bragantino com 51 O São Paulo com 49 O Corinthians com 44 Eu acho Ó, o Corinthians sempre reclama Que ele é a quarta força Dessa vez ele não pode reclamar Você é um cara de pau, né? Mas ele não é a quarta força Ele é um cara de pau, né? Ele não é a quarta força Ora, qual é o próximo quesito? Elenco É diferente Entre time e aquilo Você monta 11 lá e joga Elenco é outra coisa Aí é outra coisa Outro papo, né? Então vamos lá Elenco Você Eu começo com o elenco Pelo Palmeiras Elenco do Palmeiras Nota 9 É o elenco mais completo No futebol paulista Tem mais dinheiro Tem dois jogadores De bom nível Em cada posição Então É que não tem jogadores Não dá até pra aumentar a nota Mas é um elenco Que repõe Com muita facilidade O time O Palmeiras não precisa nem jogar Com o time A Se ele jogar com o time A misturado com o B O nível de produção Vai ser mais ou menos o mesmo O Abel Ferreira já chegou E já Já levou o time a dois títulos Então Nota 9 Pro elenco do Palmeiras Celso Pra mim o elenco do Palmeiras Tá Nota 8 Tá a altura do time Dei 8 pro time 8 pro elenco Vampeta 8 Por quê? 8 Eu não vou dar 10 Porque tem que ser tudo perfeito 9 Seria o meu 10 Então 8 seria o meu 9 Como é que é? Sinceramente eu não entendi nada Eu também não Se fosse nota 10 seria perfeito Então não tem perfeição Como não tem perfeição A nota mais próxima é o 9 É o 9 É E abaixo do 9 é o 8 E por que você não tem o 9? Hã? Por que você não tem o 9? Porque seria a perfeição A perfeição é 10 A perfeição nada é perfeito Nem a estátua de Michelangelo Michelangelo desenhou Moisés Foi quem? Davi? Davi Tá tão perfeito que Isso aí é água, né? É água Eu tô esperando até hoje falar Davi que ele não falou A estátua não é isso? Deu uma engasopada Eu não entendi nada Mas por mim É água que passarinho não bebe Mas vai, vai O elenco do Palmeiras Nota 9 Pra mim é o melhor elenco do Brasil Ganha do elenco do Flamengo O time do Flamengo é melhor Mas o elenco do Palmeiras É muito melhor que o do Flamengo Nota 9 Ai, não sou eu já Chico Lengue Olha, eu dou nota 7 Pro elenco do Palmeiras Acompanhando a nota Que eu dei pro time Eu acho que é um elenco Que tem dois jogadores Pra cada posição Isso é muito legal Mas não são grandes jogadores São jogadores que compõem Um esquema tático, né? Que compõem um coletivo legal Então, é nota 7 mesmo Michele Janela Era o Garrafa Mas eu falo O elenco do Palmeiras Pra mim é nota 9 Eu concordo com tudo Que o Miller falou Que é um elenco Inclusive melhor Que o elenco do Flamengo Então, pra mim Nota 9 Inacreditável Que não tem jeito Que é tonta, né? Não consegue seguir a ordem Inacreditável O Vampeta Que me faz de calor Ele joga o 9 Pro 10 Vai pro Davi Tá o Davi Consultei o Vampeta aqui E cheguei Que não era 10 E nem 9 Acabou sendo 8 Nota 8 pro elenco Eu acompanho o time Que vem depois do 7 É, que vem, né? Depois do 7 e 8 É, é um bom elenco Assim como o time Nota 8 Pra mim é uma baita nota 8 Tá certo Mestre Alberto Helena Jura 9 Para o nível do futebol brasileiro Que é muito baixo Perfeito É um grau de comparação Eu tenho que comparar Com o que a gente tem aqui, né? E o mestre deu uma aula Pro Vampeta E como é que vota, né? Corinthians Elenco do Corinthians Flavito Nossa Cinco Tá muito bom de novo, né? O elenco do Corinthians É muito ruim, gente Nossa, tchau Cinco pro Corinthians Tá bom demais De novo Lambazunha Por C da ZL É isso aí Cinco Como dizia no ano passado A raspa do tacho É Passou Passou, mas passou ali Quase na recuperação No ano passado Quase não passou, né? É Quase Quase É Deixa eu ver a sequência Para não fazer bobagem João Peta O senhor Luan É, primeira nota Seis 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 Eu vou dar pro elenco do Corinthians Eu conversei com uma raposa feupuda Do Corinthians Hoje E essa raposa me garantiu Que o Corinthians Realmente vai mudar Vai mudar Inclusive essa coisa Pra melhor, você quer dizer? Sim, pra melhor Essa história da base Que o Chico falou A base do Corinthians É uma vergonha Uma vergonha É uma vergonha Ela vai passar a ser uma coisa Para revelar mesmo Não para fazer negócio E tal E eu acredito Dou crédito a essa raposa feupuda Espero que realmente Isso venha a acontecer Osmar Garrafa Eu dei nota seis Pro time do Corinthians E pro elenco Eu vou de nota três O elenco do Corinthians É sofrível O Mancini Quando não tem Os seus jogadores à disposição Ele tem sérias dificuldades Pra montar o time E quando olha pro banco É um desespero Aí ele olha Tá o Luan lá dormindo no banco Ele fala Como precisa de botar o Luan dormindo Luan não dorme no banco Não Não, dorme no jogo No banco não Mas quando ele não entra Ele dorme no banco Ele dorme no treino No banco não é verdade No banco eu nunca Tá bom Então a nota três Pro elenco do Corinthians Pra mim é muito ruim É quase se não O pior de todos Acho que o pior de todos Michel Então o elenco do Corinthians Eu dou nota quatro Porque eu já vi no elenco do Corinthians Vampeta Já vi Rincon Marcelinho Sabe? Eu vi a gol de falta Então o elenco só fica com quatro Porque tem o Cássio e o Fagner Mas assim É lamentável o elenco O time ganhou uma nota oito Por quê? Porque se supera Porque o Corinthians tem uma mística E eventualmente tem os momentos de superação Mas se for olhar o último jogo A gente quer morrer Não quer passar mal Mas é isso Mestre Alberto Helena Júlio Nota quatro Nota quatro igualzinho o time É a mesma coisa O Corinthians está abaixo do nível Ou seja O Mancini está Pela dedução E pelo que o Mestre falou Que tem muita lógica O Mancini está tirando O que é possível tirar Do elenco que ele tem Vamos lá Santos Futebol Clube A nota do elenco do Santos Não se sabe o que está lá na estufa Então vou de nota seis O Santos ele sempre Ele sempre nota seis para o Santos Porque sempre aparece um nome duplo Lá o molequinho Agora deve lançar a safra de 14 anos Porque eles já lançaram de 15 Agora vai lançar O time da base do Santos O time que disputa o sub-19 Deve ter uns 11 anos Sub-17 disputa com molecada de 7, 8 anos É impressionante Você não nota seis para o elenco Até pela linha Que ele sempre apresenta a molecada nova O elenco do Santos Eu também mantenho cinco, Flávio Acho nota cinco Perdeu jogadores importantes É uma aposta da garotada Mas é uma aposta Então nota cinco Vampeta Seis É toda interrogação Mas sempre surge alguma coisa É impressionante Não dá para apostar contra o Santos Porque sempre a gente quer o cavalo Nota seis Miller Nota seis Porque Como sempre O Santos todo ano lança Jogadores da base Jogadores muito bons Então por conta desses jogadores bons da base Que tem lá ainda que não estrearam Eu dou nota seis Tá certo Agora é Chico Flávio Eu acompanho A mesma nota Que eu dei para o time Eu dei para o time quatro Eu dou para o elenco quatro Eu acho que O elenco santista É muito limitado E depende de milagres Entre aspas Para sobreviver E isso é muito ruim Para o time de futebol O elenco é quatro mesmo Nota cinco Para o elenco do Santos Sempre tem alguém da base E só aproveitando Para trazer uma informação Flávio Na terça-feira A cidade de Santos vai fechar Vai fechar tudo O Santos vai ter que sair Da cidade de Santos É uma informação que eu tenho Não será surpreso Se o Santos for treinar Na sede lá da Comebol No Paraguai O Santos pode sair do país Para se preparar Para a Libertadores É uma informação O professor Lourenço Porque o prefeito Inclusive de Santos Eu estava acompanhando Ele fez Ele falou que está Em uma situação Horrível a cidade Com esses feriados Que vão ter aqui Em São Paulo Ele está com muito medo Que vá muita gente para lá Ele falou Não venham Iremos fechar tudo Só vai funcionar Farmácia e posto de gasolina E tudo vai fechar O Santos está se preparando Para sair Porque já está um caos E está uma situação calamitosa Está realmente complicado Aproveita e dá a sua nota Michelle A minha? Você já votou, Garral? Já Eu dou nota seis Para o elenco do Santos Porque sempre surgem Também joias Como disse o Miller E sempre surpreende O elenco do Santos Mestre Alberto Helena Eu dou nota cinco Para o elenco Pelo fato Que desconheço A maioria dos jogadores Que lá estão Eles vão surgindo Toda hora Como disse Um amigo No meu blog Lá Santos é a cidade Dos raios De repente Parece Um grande jogador O raio Tem esse Ângelo Que está aparecendo Agora Que me parece Tem toda a condição De satisfazer Essa expectativa Verdade Até o Marinho O Marinho Não era isso tudo É um negócio impressionante Virou o melhor jogador Troféu Mesa Redonda Aliás Foi lindo Obrigado gente Pela repercussão Foi linda A repercussão Do troféu Mesa Redonda São Paulo Futebol Clube Elenco nota seis Está em fase de montagem Não dá para saber O que vai rolar São jogadores Se o Miranda jogar Tudo o que pode Se o Éder jogar Tudo o que pode Se o Willian jogar Tudo o que pode É ok Mas eles vão jogar Dá para saber Então eu Na dúvida Nota seis Para o elenco de São Paulo Para mim também Nota seis Para o elenco de São Paulo Nota seis Pelos mesmos motivos Tem uma base do ano passado Está chegando um monte De veterano Jogadores mais velhos Não sei se vai dar encaixe E também não vi Dos jogadores chegaram Aqueles que falam Vai ser titular absoluto Exceção feita O Miranda Então por isso Para mim Elenco nota seis Sete Sete Uma chegada do Miranda Chegada do Muricy Todo mundo ali Vamos ver Não o Muricy não vai jogar não Mas ele vai indicar Ele vai indicar O que tem lá na base E se reclamar com ele Na praia Vai ser pior ainda O Vamp O Vamp Eu acho que ele dava Para ele aqui Ele tem um joelho Meio ruimzinho Mas se não Ele dava para entrar Já teve oportunidade De olhar e falar Meu Deus do céu O Muricy O Crespo O Crespo O Muricy Poder jogar O Rachão O Milton Cruz Poder jogar Tem fácil O Milton está lá também Miller então Nossa senhora Por isso que eu leio a posição A sua nota Miller Nota 5 O elenco Do São Paulo Esses jogadores Que estão chegando Já são sub 30 E a gente não sabe Máster Exatamente Como eles estão Chegando Até porque O campeonato brasileiro É totalmente diferente Do campeonato mexicano Do campeonato europeu Aqui a gente joga Duas vezes por semana E jogadores acima de 30 Eles não conseguem jogar Duas vezes por semana Miranda Quer dizer Então acho que Por conta disso Ter contratado Jogadores Mais velhos Eu dou essa nota aí Perfeito Chico Lec Olha eu Consegui o relator O Miller Eu vou dar nota 5 Pro elenco Exatamente por isso E não é O Miller Não é sub 30 É sub 40 Os caras já estão Com 35 36 anos Então o ritmo Do futebol brasileiro É muito intenso E o cara nessa idade Não aguenta Então é nota 5 Cosmar Garrafo Nota 6 Pro elenco Do São Paulo É apesar da Da idade avançada Desses reforços Como disse o mestre Há pouco O nível do futebol Brasileiro É muito Muito fraco Muito abaixo E esses caras Com a experiência Podem fazer a diferença Acho que de elenco Nota 6 está bom Michel Também Acompanha tudo Que o Garrafo falou Nota 6 Pro elenco Do São Paulo E mestre Alberto Helena Júnior É Eu acho 6 Por aí Vai 5 6 Fica com 6 Vai Fica com 6 Tá legal Falta o Red Bull Eu começo E dou nota 6 Pro elenco Do Red Bull Jovens A reposição Nem sempre é fácil Tem até um grupo legal Podia ser até um pouquinho mais Mas ok Vai Vamos ficar de nota 6 Com o Red Bull Nota 7 Nota 7 Tem bons carros Fiquei balançando Entre 6 e 7 Nota 7 Assim Porque eu acho O elenco do Bragantino Melhor que o do São Paulo Por exemplo O time E o elenco Por isso eu dou nota 7 Posso mudar? Eu acho que eu vou para 7 também Dá para corrigir? Diretor Corrige Vai Eu vou de 7 Eu vou de 7 No Bragantino Realmente Se você for comparar Com outros elencos É Não tem jeito O ano passado Defenderam o São Paulo Estão achando que o Bragantino Tem elenco Nós defendemos o Nós sempre falamos Que o time do São Paulo Era limitado Por isso que o São Paulo Foi bem Porque eu acho que tinha um técnico Chamado Fernando Diniz O senhor não gosta Nota 5 Só observação Eu acho que tem um time Bom 11 Mas não tem um Um plantel forte não Miller Nota 5 Até porque O Arthur Que é o ídolo do time Jogou o campeonato inteiro O passado brasileiro Custou 26 milhões Fez 12 gols no campeonato Eu vou dar nota 5 também Acho que não era eu Mas eu vou dar nota 5 também Porque acho que ainda tem um caminho A percorrer o Red Bull Bragantino Legal Chico Legg Eu vou dar nota 4 Vou dar nota 4 Porque o Bragantino ainda É uma grande incógnita Ele tem um bom time Entrosadinho Bonitinho Que faz frente até para o Palmeiras Que é o melhor time do campeonato Faz frente para o São Paulo Frente para o Corinthians Ganhou do Corinthians Inclusive Por 2x0 Campeonato Brasileiro Mas Não passa de 4 Porque a gente não sabe O que tem lá Tirando os titulares Os reservas Quando entram Não mantém o mesmo ritmo Então eu vou de 4 Osmar Garrafo Nota 4 de elenco Foi 5 para o time O elenco ainda carece De tentar pelo menos Manter o mesmo nível Da equipe Acho que ainda não supra Então nota 4 Tá Alberto Helena Júnior Ah Eu vou Na nota 5 Com uma Observação Eu não conheço Todo o elenco Aliás Eu ouvido Que todos aqui Conheçam Todo o elenco Do Bragantino Bragantino não Do RB Porque No Bragantino Não tem nada Nem escudo Nem estrada Mas eu fico Com nota 5 Vamos lá A gente É uma consulta No ar Ao vivo Dá tempo De fazer mais um item Ou não Tem 10 minutos Acho que dá Acho que dá Tem 8 minutos Dá ou não dá Então vamos acelerar A gente faz mais um E aí são 5 itens Deixa só 2 para a semana que vem Isso Vamos para mais um então Vamos lá Qual é o próximo item Que a semana que vem Se não tiver jogo A gente já mata isso aqui Nós vamos matar de qualquer jeito Tá aí Próximo item Técnico O técnico Do time Que legal O técnico Do time Palmeiras Nota 7 Celso Cardoso Do nota 8 Vampeta 8 Miller 7 porque eu acho Que é um treinador Ainda normal Ainda normal Chico Lang Nota 7 Os títulos Que ele conquistou E a expectativa Do que ele vai fazer Daqui para frente Eu estava lendo Um pouco antes De começar o programa Rapidinho só falando Que ele vai ser homenageado Pelo presidente De Portugal Quer dizer Será que não tem técnico Melhor lá Para ser homenageado O presidente De Portugal Vai homenagear Exatamente O Abel Ferreira Quer dizer É curiosa Essa condecoração Quer dizer A política Não é só aqui No futebol É lá fora também Portugal Cai nessa também É porque ele ganhou É porque ele ganhou um monte De coisas Rapidamente Elevou o nome De Portugal Foi uma coisa E dentro do Brasil Que é muito respeitado Pelos portugueses Como futebol Garrafa Nota 7 Com possibilidade De aumentar em breve É Ainda é muito cedo O cara ganhou tudo Ganhou Mas a gente Difícil saber Eu vou dar nota 8 Porque ganhou tudo E aí se depois No ano que vem Não ganhar nada Eu diminuo minha nota Mas por enquanto Pelo que eu vi Como ganhou tudo Se não Vou dar que nota Para os outros Vou dar 3 Mas ele Perdeu o Mundial Então não vai lá disputar Não devia Se vai para ganhar Participar uma O time Esse ano não foi Mas o time lá Da Oceania Também vai Mas não vai ganhar Perdeu até a decisão De terceiro e quarto lugar De terceiro lugar Perdeu É o nível que tem Mestre Agora é o mestre É o que dá para o gosto Mestre Alberto Helena Júnior Nota 100 Porque Alberto O que importa É o desempenho Do time E o Palmeiras Não está jogando Da altura Do elenco Que tem Nota 7 Foi isso Não é mestre 6 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 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 12 14 13 14 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 11 9 9 9 11 Na verdade, como você disse, ele está tirando leite de pedra e é um treinador que gosta de trabalhar em equipe. Isso me surpreendeu nele, né? E ele entendeu rapidinho o que era o Corinthians, né? Não precisou de muito tempo, de muita coisa, para ele montar uma equipe pelo menos organizada e que disputou até certo ponto alguma coisa a temporada passada. E esse ano aqui, a bem da verdade, no Campeonato Paulista ainda não perdeu. Então, Mancini, nota 9. Para mim, é o melhor técnico do Campeonato Paulista por enquanto. Osmar Garrafa. Nota 7. Fez um belíssimo trabalho no Corinthians com todos os problemas que o time tem. 7. Michele? E pensando também naquele trabalho que ele fez no São Paulo, quando ele foi depois substituído, então eu dou para o Mancini uma nota 8, porque também salvou o Corinthians. Não, vou dar nota 7, mudei. Eita. Salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado. Então é nota 7, vai. Porque senão tinha que ter dado 9 para o Gabriel Ferreira, aí ele seria 8. Alberto Helena Júnior. 7, quase 8. Para o Mancini, nota 6. Dois pontos acima do nível do Corinthians. Perfeito. Ó, tem Santos, tem São Paulo e tem Red Bull, mas não dá para a gente fazer. Eu vou fazer correr, não é bobagem. Então a gente para por aqui e na semana que vem a gente volta. Por isso que se você quiser saber o final dessa história, como aquelas séries da Netflix. Capítulo. Nota para o técnico do Santos. Aquelas séries assim, tipo Calígula, né? Ai, ele me chamou uma besteira. Vê se eu falar da... Michelangelo, Calígula. Bom, 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 bom.